E aí meus amigos tudo bem com vocês gente hoje eu tô aqui para falar sobre as orientações né para os estagiários do CEAR que é isso mesmo se você passou a formular um aprovado nos cursos do CEAR né para médico dentista farmacêutico engenheiro quadro de apoio ou capelão esse vídeo aqui é para você então você não pode perder né assistir vídeo com a gente até o final tá então vamos lá meus amigos tudo bem que bom aí ter vocês mais uma vez aqui no canal das artigos militares para quem não me conhece meu nome é Adriano sou primeiro tenente da reserva e sou proprietário das artigos militares que a empresa né que fornece o enxoval aí para os senhores e para as senhoras alunos antes de entrar é para o quartel né para o curso começar e também os fardamentos material de acampamento em geral bem todo ano nós fazemos é esse trabalho né de assessoria para os alunos né e não poderia ser diferente esse ano agora no vídeo de hoje nós estamos aqui para ler um documento né a gente vai fazer algumas considerações sobre o manual de orientação do aluno sempre que começa o curso né a escola de origem né isso de todas as forças só um documento chamado manual de orientação dos alunos no caso do cia né eles são chamados de estagiários do manual de orientação aos estagiários eles vão conter regras básicas né é durante o curso né e que os alunos vão acontecer durante o curso que vai acontecer durante o curso e algumas providências que os alunos têm que tomar antes de ingressar tá certo no curso então a gente vai conhecer esse documento foi liberado agora pouco tempo né e a gente vai dissertar e fazer algumas considerações sobre então vamos lá e tá aqui gente vou me apresentar muito tempo não vamos lá tá aqui orientações aos estagiários se a né para os médicos farmacêuticos dentistas engenheiros pessoal do par de apoio nossos amigos capelões aí tá bom então sim bora meus amigos antes de qualquer coisa eu vou pedir vou deixar três vídeos aqui lá para o final do vídeo mas vou falar para vocês é um vídeo de choval do cia tá quero que vocês assistam é como preparar para semana de adaptação esse vídeo aqui é muito útil para todos vocês tá certo porque ele vai ter e vai ter o material aí de muita relevância é para vocês lá dentro tá certo e também o vídeo de como organizar o armário vocês se assam para o veja tem o melhor armário que tem todas as escolas militares né mas nem por isso a gente pode abrir mão é das noções de organização estão todas nesse vídeo vídeo aí tá bom então no final do vídeo desse vídeo aqui eu vou deixar essas três opções para vocês beleza e vamos lá se inscreva no canal né aí deixa o time de notificação ativo para que vocês não percam os próximos vídeos aí direcionados aos alunos do cia beleza então vamos lá gente eu vou abrir aqui para vocês para você está tudo grande né mas aqui como eu tô usando o bs é tudo pequenininho aqui para mim eu não consigo ler eu vou tá olhando em outro lugar a gente vai começar a leitura aqui do nosso manual na página um a gente sempre número aqui aqui embaixo tá a página de onde estou tirando tá certo justamente para que a gente tem todo o amparo biográfico beleza gente vamos lá uma leitura documento orientações aos estagiários 2023 né parabéns pela aprovação no processo seletivo e por estar prestes a ingressar em uma das instituições com maior reconhecimento em nosso país a força aérea brasileira receba as outras nossas boas-vindas ao centro de instrução e adaptação da aeronáutica mais conhecido pela sua sigla se a somos a escola que nos próximos meses terá satisfação de recebê-los de receber e preparar os estagiários do camar cadar cafar eu a eu ap e ac né 2023 para o desempenho futuro de tarefas atividades inerentes ao oficial da fab da força aérea brasileira a missão percípua do cia é desenvolver atividades de ensino relacionadas à formação capacitação adaptação militar de pessoal preparação é preparando profissionais competentes atualizados para que desempenham suas funções de relevância com o comando aeronáutico todos que aqui trabalham dedicam-se a essa finalidade a seguir serão apresentadas informações muito importantes para os filhares na integração e adaptação da rotina o cia leia com atenção e se persistir alguma dúvida entre em contato conosco né beleza aí são as boas-vindas a todos vocês né e vamos lá deslocamento por cia começa com notícia ruim né é de responsabilidade de cada candidato então você que é candidato aí tem a responsabilidade de providenciar o seu deslocamento tá certo gente beleza vamos lá o número 2 documentação é documentos a serem entregues pelo estagiário né além do documento previsto no edital para entrega do para entrega os fiscais no ato da de habilitação matrícula o estagiário deverá apresentar ainda os documentos anexos relacionados alguns documentos devem ser encaminhados por e-mail ou armazenados em nuvem e outros devem ser colocados em envelopes separados preferencialmente na cor parda na medida de 256 mm por 360 mm identificados a etiqueta conforme a base então aqui ele já coloca né para vocês é o padrão que tem que ser né as dimensões e tudo então só você pegar recortar deixar tudo direitinho e providenciar esse envelope já falo né que esse envelope é chato para caramba a gente tem disponível lá na asa tá bom essas medidas são bem chatinhas de encontrar não sei se tá acabando mas eu acho que ainda tem lá na asa tá bom lá no site da asa beleza gente então o padrão é esse chega nesse envelope tá identificando com seu nome e número vocês provavelmente já tem o nome de guerra então coloca o seu nome de guerra lá com com essas instruções tá bom e com essas dimensões aí vamos lá para a página 2 no item 2.2 conjunto de documentos vamos lá conjunto de documentos o candidato deverá encaminhar os documentos sim é discriminados é abaixo né em pdf né para o e-mail né aí dá a ajudância do cia a papá né no campo assunto o e-mail o candidato deverá preencher o seu nome completo cada documento deve ser digitalizado com arquivo individual com tamanho grande até um um megabyte cada aí segue agora a relação de documentos né então vocês vão ter que encaminhar para o e-mail pelo e-mail né uma cópia da certidão de nascimento ou casamento se você for casado né de uma cópia da escritura pública é declaratória de união estável e uma cópia das certidões de nascimento do casal ou da certidão de casamento com a verbação do divórcio caso um dos seus companheiros já tenha sido casado se em união está beleza letra ser uma cópia da certidão de nascimento para cada filho ou enteado uma cópia do cpf de cada dependente uma cópia do diploma certificado do curso de qualificação profissional básico exigido no edital do certame ficha dos dados bancários datada e assinada conforme o anexo g desta orientação é uma cópia da carteira de identidade do candidato que contém o número cpf declaração emitida pela agência bancária ou cópia de contrato de abertura em conta corrente ou cópia de cabeçalho de extrato bancário desde que os referidos documentos tenham o nome da instituição financeira nome completo do candidato e número da agência em número da conta corrente tá bom isso é importante cópia do cartão PIS ou PASEP ou cópia da carteira de trabalho da página que tenha o número do PIS PASEP caso possua uma cópia de certificado de reservista que comprove o tempo de serviço militar com a data de inclusão ou seja início né e o seu dedicamento termino para os militares da reserva remunerada do exército da marinha então isso aí se você aí for soldado igual eu eu hoje ser tenente eu fui soldado então na minha época eu tive que apresentar esse documento aí para eles puxarem aquele meu tempo de soldado tá bom isso é bom porque vai vir lá na frente a gente vai ver daqui a pouco vamos lá continuando página 2 vamos falar sobre os bancos né página 2 os candidatos é o candidato deverá aportar juntamente com seus bens pessoais durante a realização do curso original da cestidão de nascimento em casamento tá o candidato deverá ser o primeiro titular da conta corrente do banco que opere em território nacional e operar é operado pela força aérea para pagamento pessoal a conta deverá estar ativa para fins de recebimento de pagamento ou seja isso aí é a conta né as informações tem que ser é só importante que é a conta onde você vai receber o seu salário né futuramente tá bom para o pagamento é de pessoa do pessoal né a força aérea opera com os seguintes bancos né banco do Brasil Banco Santander Banco do Estado Rio Grande do Sul Caixa Econômica Federal o Banco Bradesco o banco tá ou né então tá ali tá relacionado aí a os bancos né com as suas respectivas numerações tá bom gente por favor toma muito cuidado na hora de preencher essas questões do banco os dados tá que teve colegas meus que preencheram errado e aí demoraram para caramba para receber mais ainda em vez de ser três meses que demora para receber demorou quatro cinco seis meses então dá um cuidado muito cuidado nessa parte de dados bancários beleza vamos lá os dados preenchidos na ficha de dados bancários devem ser iguais aos dados que constam no comprovante bancário caso a sua identidade não contém o número de CPF adicione a cópia da identidade ou outro documento oficial em que conste o número de CPF no caso não possua certificado de reservista apresentar folha de alterações ou histórico militar na íntegra essa documentação tem por finalidade inclusão do tempo de serviço anterior a incorporação da Força Aérea Brasileira é no banco de dados do sistema de gerenciamento pessoal é como eu tinha falado com vocês né no meu caso eu fui soldado no setembro mas tem colegas aí da turma de vocês que estão vindo da Marinha são oficiais da Marinha são sargentos do Exército tá certo isso aí é muito importante porque esse eles vão averbar né vão juntar esse tempo seu né para lá no final quando você for para reserva você poder ir com antecedência você poder usar esse tempo você já contribuiu para você se aposentar mais cedo tá bom então é muito importante vamos lá página três conjunto de documentos se dom né então aqui vai transformar a identidade de vocês vamos lá o candidato deverá acessar o serviço de armazenamento aqui do Google né do Google Drive através do link abaixo então tem um link é só você acessar ali beleza gente tá e após acessar o Google Drive atrás do link fornecido pelo candidato deverá criar uma nova pasta recomenda-se com nome completo em caixa alta então por favor nome o seu nome completo em caixa alta tá bom aí vamos lá dentro dessa pasta que você criou com seu nome completo em caixa alta o candidato deve inserir aí eles começam a pedir os documentos que tem que ser colocados dentro da caixa eu tô vendo gente lá colocando documento aberto pode né faz a sua pastinha e coloca os documentos lá uma cópia da carteira de identidade do Comaer frente e verso na mesma folha isso para você que já é militar tá certo no comando da aeronáutica para todos os candidatos agora né certidão é de registro civil de nascimento ou de casamento em casa de divorciados deve-se conter a averbação do divórcio positivo vamos lá documentos a serem inseridos conforme os passos dispostos acima devem ser encaminhados é não pode ser por foto com resolução é a mínima de 200 dip tá coloridos sem marca d'água de aplicativo de scanner né que tem aqueles aplicativos gratuitos então você não pode tá sem rasuras e devem ser legíveis o setor de identificação não aceitará documentos fotografados tá então aquilo já tá dando já tá dando o aquela puxada de orelha né então por favor ver com cuidado com a legibilidade aí desse documento tá certo e vamos lá a escritura pública declaratória de união estável não atende ao solicitado na letra B beleza é orientar é uma orientação a todos os candidatos opa vou voltar aqui tanto olhando como manter é de sua posse durante o curso a certidão civil de registro civil de nascimento e certidão de casamento original tá bom para apresentação da futura sessão de identificação se dom a fim de expedição de identidade militar beleza lá dentro tem o se dom em todos os cursos de formação tem isso que é o setor que vai fazer identidade militar de você então ele vai precisar desses seus documentos aí originais beleza e vamos lá 2.4 né identificar e colocação do envelope vamos lá a identificar e colocar no envelope 03 sessão de mobilizador então todos esses documentos contidos nesse envelope eles eles vão para o já tem destino né que a sessão mobilizador tá bom então o que tem que que ter nesse envelope 03 é uma cópia do comprovante de endereço uma cópia da certidão de nascimento ou casamento né com seu estado civil casado a verbação de divórcio ou viúvo uma cópia do cpf uma cópia da carteira de identidade inclusive para os militares tá bom e uma cópia das folhas de alterações do histórico militar paramilitares da reserva é não remunerada tá bom que é o meu caso aqui e um dos outros colegas que estão vindo já de outras forças por isso é uma lá original do certificado de dispensa de incorporação para o sexo masculino né aquela galera que é deu 18 anos serviço militar obrigatório né e ele ele não foi convocado tá bom é original ou certificado de reservista para militar ambos os sexos caso tenha sido militar em qualquer força tá e por último na letra g né imprimir e preencher e assinar a ficha de cadastro do sigpest anexo f então tem a minha ficha do anexo f né que tá aqui nesse documento mesmo você vai lá preenche e assim tá bom vamos lá estrutura pública declaratória de união estável não atende ao solicitado da letra b mais uma vez estão falando tá 2.5 vamos lá identificar e colocar no envelope 4 a gente é o quarto envelope né daquele que a gente viu lá no começo aí o título desse envelope aí é grupamento segurança e defesa né aí são os dados é para seus né que a unidade vai ter que ter vamos lá esse envelope deve ser providenciado somente para candidatos que trarão um veículo para o sear né a identificação de vocês tá certo gente então vocês vão ter que vão entrar no quartel na unidade militar beleza então vocês não podem ter é não pode entrar de qualquer jeito pessoal tem que ter aqueles dados importantes para identificação militar esse é procedimento padrão nosso tá não tem problema não é nada demais mas quem tá trazendo carro vai precisar então vamos lá como ele diz lá é uma cópia de registro de licenciamento de veículo tá bom do ano de 2022 uma cópia da carteira nacional de habilitação dentro da validade e uma ficha de solicitação de cadastro de veículo né particular impressa e assinada aí tem um link aqui para que vocês preencham isso tá bom e o termo de responsabilidade de condução de veículo que tá presente aqui no anexo de né para aqueles veículos para aqueles veículos que não estejam registrados em nome do candidato então de repente é você é uma médica só que o nome tá no carro tá no nome do seu marido e você usa esse termo de responsabilidade de condução de veículo tá bom lá no anexo dele beleza gente então esse aqui são os documentos que vão dentro do envelope número 4 tá com título de grupamento e segurança e defesa vamos lá aqui seria 2.5 né mas eles repetiram de novo o 2.4 seria 2.6 na verdade né que ela deu 2.4 2.5 aqui seria 2.6 mas o edital ele repetirão de novo então eu não tô repetindo não tá o edital tá assim mesmo vamos lá 2.4 né que seria aqui na página 4 tá bom vamos lá conjunto de documentos né já aí já é outro envelope já tá conjunto de documentos sei se a tá esse eu os candidatos deverão encaminhar os documentos discriminados é no formato de pdf para o e-mail né aí ele manda novamente o e-mail no campo assunto é o candidato deverá preencher o seu nome completo cada documento deve ser digitalizado com um arquivo individual com tamanho de um megabyte cada né vamos lá para os candidatos aí ele começa começa com a relação de documentos né uma cópia da carteira de identidade civil uma cópia do cpf uma comprovante de inscrição do piso ou no pasep uma cópia do comprovante de escolaridade exigida no edital é para exercício do cargo é uma cópia do comprovante de habilitação ou especialização exigidas no cargo e declaração é pelo próprio candidato atestando a investidura ou não investidura em cargo de função ou atividade de emprego público nas esferas federal estadual distrital ou municipal salvos os casos de acumulação lícita de cargos públicos previstos na constituição federal pelo modelo previsto no edital do curso então aqui eles estão falando do pessoal da área de saúde né médico dentista farmacêutico tá que tá previsto aí você ter o duplo vínculo pessoal da área de saúde tá bom então esse aí é o 2.5 que na verdade deveria ter que ser o 2.6 tá bom gente então esse aí são os conteúdos do envelope número 5 e vamos lá vamos agora falar de corte de cabelo não é isso é uma preparação para os primeiros dias aí ele diz aqui como é que vai ser os primeiros dias né apresentação para o início do estágio militar será realizada na data e no horário a serem definidos na ocasião o estagiário deverá estar pronto no parte do corpo de alunos conforme o que segue aí diz aí vai para começar a narrar como é que vocês têm que chegar lá no primeiro dia né entenda-se pronto como sendo o estagiário trajando a calça jeans azul marinho camiseta olímpica branca com o nome de guerra estampado ao lado direito conforme a figura 1 sem qualquer tipo de detalhe cinto preto com fivela preta sem relevo de gládio a lado tênis brancos e meias totalmente brancas mochila de hidratação devidamente identificada conforme as orientações do anexo b e na cor preta e plenamente abastecida com água potável e com cinto no peito ajustado esse uniforme será utilizado nos primeiros dias do estágio tá bom o número 2 antes do pronto toda bagagem trazida deverá estar devidamente guardada e trancada no armário do alojamento bem como a cama que foi designada deverá estar arrumada conforme o modelo padrão é que será disponibilizado oportunamente os estagiários o estagiário deverá estar com o cabelo cortado aí nos homens né máquina 1 na lateral e 2 em cima de uma barba e bigode raspados tá então o pessoal pergunta tenente pode barba e bigode não pode vocês são aluno né bom e aqui eu botei a colinha aqui para vocês ó colinha aqui para vocês tá lá ó máquina é 2 né em cima e 1 na lateral aí outra coisa que tá escrito aqui o pé quadrado né se viu uso pezinho arredondado a gente vai ficar usa pé quadrado tá bom gente vamos lá orientações dos homens e vamos para as meninas falar com as meninas agora vamos lá acho que tem outra cola vamos lá a estagiária e vou ver se tá batendo aqui gente tá beleza que eu tô falando com vocês nessa tela mas tô lendo as instruções na outra tá bom vamos lá estagiária deverá estar com o cabelo preso tipo coque que possuir o cabelo curto né deverá ser dispensada do coque que possui o cabelo curto é com grampos e redes de seda na cor do cabelo sem maquiagem com comprimento das unhas não ultrapassando a ponta dos dedos sem esmalte é sem unhas postiças inclusive unhas em gel ou de qualquer outro material que descaracterize uma unha natural sem cílios postiços sem batom sem brincos ou adereços é colares ou por ser ou seja você veio do jeito que você veio o mundo tá bom sem nada sem nenhum equipamento ou apetrecho beleza entende-se curto aquele cabelo cujo comprimento não alcance a gola da camisa né e as orelhas devem ficar amostras tá conforme figura abaixo né que eles estão colocando aqui para vocês tá certo recomenda-se o uso de protetor solar desodorante e freqüente hidratação por meio da ingestão de água da mochila de hidratação a ser constantemente abastecida pelo estagiário a primeira fase do estágio ocorrerá em regime de internato sem permissão para ausentar do âmbito do cia durante um período de 30 dias corridos vamos lá sete agora o estagiário que já é militar deverá apresentar-se no sétimo ar né que é o uniforme externo nosso né uniforme de representação uma é correspondente ou correspondente nos eventos anteriores no dia 16 de janeiro tá bom então aí se você é é da sua do exército da marinha pega aquela tabela de de correspondência de uniformes e veja aí o que que corresponde aos seus uniformes do nosso sétimo ao nosso é o uniforme de representação tá bom aquele que usa o que beleza gente para as meninas é só para reforçar então cabelo curto né a sua orelha sempre tem que estar mostra o cabelo sempre por trás do ele quem tiver cabelo comprimento vai ter que usar o coque tá aí e as partes que você usa o coque sempre discreto nada colorido as coisas é ou na cor do cabelo e se você não conseguir comprar na cor do seu cabelo você pode comprar na cor preta tá certo mas sempre discreto nada de adereço nada decorativo tá bom função mesmo é prender e fixar o cabelo e vamos lá mais algumas informações aqui para vocês observações importantes e é devido à situação do enfrentamento né da emergência de saúde pública importância é a importância internacional decorrente né eu não vou falar aqui para não desmonetizar ao vírus aí as orientações tanto apresentação no cia podem sofrer alterações conforme atualização de protocolos das autoridades saúde caso ocorra alterações elas serão oportunamente divulgadas na mesma forma em que as presentes orientações a gente orientações sendo assim é essencial o acesso constante a página do cia na internet então é sempre bom vocês sempre fiquem atualizados né fica sempre de olho na página do cia tá bom até que vocês entrem lá dentro tá bom que depois vocês entrarem aí eles vão fazer uma comunicação interna com vocês vão estar dando os avisos diários não vai precisar vamos falar agora sobre uniforme a gente é os estagiários após o início do curso deverão ser orientado deverão ser é orientado sobre aquisição e utilização dos uniformes militares o posto reembolsado de venda de fardamento do cia tem condições de fornecer boa parte das peças dos uniformes a preços mais econômicos é um um panorama dos principais uniformes a serem adquiridos na fase inicial do curso está disponível no anexo a desse documento tá bom os estagiários que já que já são militares da fab poderão mediante a revista e aprovação do comando do esquadrão aproveitar o segundo uniforme que o uniforme branco e o quinto uniforme que o uniforme azul marinho né é turma é bem como aproveitar o décimo informe é de exercício de campanha que é o nosso camuflado né para acampamento para que isso aconteça os interessados devem trazer seus uniformes para revista no início do curso então assim ela tem um uniforme vou levar beleza gente vocês podem levar só que esses uniformes né eles têm que estar no padrão e o cia é muito rigoroso enquanto apresentação eles querem um uniforme bacana se o décimo tá bacana vai ser autorizado se os seus uniformes de galas estão bacana eles vão ser autorizados agora se eles tiverem desconformidade aí vocês vão ter que providenciar outros tá bom no texto ele diz ali que o ele o reembolsável né ele pode providenciar um preço mais barato de fato é verdade o reembolsável isso aí é subsidiado pelo ministério de defesa não sai muito mais em conta de compra comprar as fardas né é no reembolsável ela não vai ter os itens do enxoval mas as fardas sim é muito mais em conta muito mais barato que na empresa na asa e outras empresas tá certo mas no edital antigo né até falava que a venda de fardamento ela não é obrigatória antes do curso mas é aconselhável porque lá dentro o horário é muito pesado e quando chega na tua vez e no reembolsável geralmente não tem o teu tamanho ou teu número tá ele é mais barato sim é mais em conta é mas tem esse problema de às vezes ter o seu número ou não então fica atento a isso tá bom vamos falar sobre o traje civil agora o traje civil será esporte é principalmente nos deslocamentos pela entrada e saída do cia em todas as atividades realizadas dentro do cia o estagiário deverá estar sempre fardado assim vamos lá recomenda-se o empenho em providenciar uniformes e mantê-los sempre disponíveis no armário e no seu apartamento é leve ainda em consideração o tamanho do armário deixa eu voltar aqui isso leve ainda em consideração o tamanho do armário e o malheiro do seu apartamento é limitado sendo fortemente é recomendada a moderação na bagagem a ser trazida pelo cia para realização do estádio então aquele lance né gente lembra do a vida de vocês ela vai ficar resumida tá certo ela vai ficar resumida aí aqueles armários durante esses meses aí então por favor não leva muita coisa leva só o preciso assim choval e esses fardamentos iniciais vocês vão ter que levar já vão fazer um grande volume tá bom então não não exagere na sua roupa civil que eu vou levar um material necessário agora a gente vai começar a falar sobre os itens do enxoval né que eles pedem a famosa destraja do enxoval ou do cotonete vamos lá vamos conhecer esses o material necessário né itens recomendáveis é ao estagiário que tem em mão né então vamos lá o material de higiene pessoal para 30 dias lembrando da gente para uso de 30 dias protetor solar toalha de banho e de rosto tá sempre identificadas com o nome de guerra não é com seu nome nome de guerra óculos de grau em cores de tamanhos discretos tá bom nada daquelas tamanhos bem discreto em preto transparente bem de perto para serem utilizados em substituição de lentes se for o caso sandálias de batalhas borracha totalmente preto cabides e escova de roupa tá bom camisetas de algodão gola olímpica aquela gola redonda tá bom é na cor branca com mangas curtas tá sem qualquer tipo de estampa calça jeans azul marinho cintura alta sem qualquer tipo de estampa cinto preto com fivela preta tá bom para calça jeans tênis totalmente aí ele fala totalmente branco é aquele olímpicos né aquele padrão olímpicos lá não tem nada nenhum detalhe tênis totalmente branco para composição do uniforme treinamento físico militar caso julgue apropriado o estagiário poderá é dispor de um outro tênis para corrida de cores discretas tá gente é um outro tênis para corrida com sistema de impacto beleza mas cores discretas não pode ser aquele tênis manguerense verde e rosa cores discretas apropriado para corrida que deve ser conduzido a parte em uma bolsa preta identificada com o nome de guerra do estagiário calção na cor azul marinho top de lycra na cor azul marinho ou usado por debaixo do calção tá bom na cor azul royal né top feminino de lycra na cor azul royal ou pode ser usado para usar por debaixo da camisa branca casaco azul azul marinho sem estampa daquele olímpico ou de moletom esse ano deixa eu até fazer um um atendo aqui eles padronizaram casaco né não pode mais ser com capuche eles padronizaram tipo de casaco a gente vai falar daqui a pouco boneza azul marinho sem estampa roupas íntimas né é de qualquer corpo ou desenho preferencialmente em algodão e calção de banho maior né o sunga de praia com os garotos né maior preto sem detalhes coloridos tá bom então esse aqui é a primeira parte da listagem vamos para a segunda parte kit de costura rápida né agulhas botões ali tem as linhas né os kits tem que ser na azul marinho preta verde branca material de lavagem roupa sabão amaciante pregadores balde varal de chão tá bom que é recomendado também tábua de passar e ferro ferro de passar roupa né recomendado a voltagem 220 lá do seara tá bom gente deixa eu passar aqui eu tô vendo tá beleza eu sei que eu tava no outro tela vamos lá rolo de esparadrapo com largura mínima de cinco centímetros mochila de hidratação totalmente preta com reservatório de dois litros é devidamente identificada conforme a identificação do anexo B caneta para tecido na cor preta graxa preta para é os sapatos tá e aqueles sapatos de algodão tipo bolinhas né material escolar caderno de 200 folhas é aquele da caderno de dez matérias né aí diz lá caneta a ser utilizada no primeiro dia lápis marca texto também que vai ser muito importante vocês usam muito borracha e régua adaptador para tomada elétrica tipo beijamin ou em ter é muito importante lá para dentro do alojamento de vocês tá bom ser bem importante é uma cadê cadê tá bolsa térmica quente frio cara isso aqui eu vou falar isso mais na frente isso aqui me salvou no curso é muito bom 10 máscara de tecido totalmente branca sem desenhos confeccionadas de acordo com as orientações autoridades sanitárias é interessante que toda turma adquira o mesmo modelo de máscara tá sugerindo o modelo da figura 4 tá bom vamos lá ele diz aqui o laptop preferencialmente com entrada de cabo de rede rj-45 ou adaptado para isso pendrive capacidade de 8gb tá bom gente é muito importante ou o smartphone com pacote da telefonia é acessórios para confecção de coque para estagiária as meninas né então pente fina ele começa a descrever pente fino escova para cabelo redinha de cabelo é donuts né é para auxiliar na composição mais precisa de coque grampos na cor preta tá certo e gel nesse gel aí tu bota logo aquele extra forte da bonsano né ou composições em color de fixação de cabelo tá bom então esse aí agora isso a gente acabou é a listagem de material para os alunos bom esse aí é a listagem que pedem é para vocês o enxoval de vocês e vamos lá aqui que eu tava falando lembra que eu falei que eles padronizaram casaco tá aí a continuação na página 7 na página 8 né vamos lá tem as observações os itens marcados com asterisco é são de suma importância para as condições de estudo dos estagiários principalmente devido ao seu é emprego e modalidade de ensino remoto por meio do ambiente virtual de aprendizagem né ambiente mobile é eventualmente adotado quanto ao laptop a indicação da preferência pela entrada de cabo deve-se ao fato da conexão feita por cabo proporciona melhor qualidade de navegação então lá no quarto de vocês já vai ter isso daí tá bom importante as instalações elétricas são 120 volts tá já tá falando já pela segunda vez então aqui gente nessa figura 3 né ele também repetiu a figura teria que ser figura 3 figura 4 é o casaco de padronizaram nos cursos anteriores do c.a. você via né nos vídeos gente com casaco de capuz sem capuz era tudo azul marinho casaco de plástico casaco de moletom agora não agora de padronizaram o único só modelo então todos não pode ter capuz tá bom então esse casaco de gola redonda não é gola ver tá bom manga comprida tá e de moletom azul marinho esse é o tipo de casaco que eles padronizaram dessa forma e a máscara tá ao lado tá certo tem que ser esse tipo de máscara e é bom que vocês comprem no mesmo lugar tá bom por isso que é bom então vocês coloquem um grupo aqui a gente vai ter colocando um grupo para vocês vocês se reúnem um grupo e compre numa numa local só numa farmácia só um supermercado só é essa máscara aí para todo mundo ficar padronizado beleza gente tá acabando já tá material não permitido vamos lá e são proibidos para o estágio trazer ou portar ou guardar no armário faca arma munição é pirotécnico sinalizador material ou produto considerado bélico ou inflamável e que possa colocar em risco a integridade física das pessoas jogos de azar bebida alcoólica droga ilegal material de propaganda política ou partitária material pornográfico ou que possa é produzir constrangimento no convívio social medicamento vitamina ou suplemento alimentar sem prescrição médica tá essa última parte aí gente lá lá vocês vão ter o farmacêutico para cuidar de vocês e médico também é então isso aí tudo vai ser avaliado você faz uso desse tipo de substâncias né se você tiver com a receita médica não vai ter problema não é sem receita médica aí não vai ser possível tá bom vai ficar retido vamos lá preparar para o curso vamos ver as orientações a página 8 é o curso de médico dentista farmacêutico engenheiro quadro de apoio e capelão é serão realizados no cia em lagoa santa com duração de 17 semanas em único período letivo o estágio abrante instruções no campo militar e técnico especializado instrução ministrada no campo técnico militar possibilitará o conhecimento da adaptação da vida militar preparando o futuro oficial para o exercício do mando e da liderança militar a instrução ministrada no campo técnico especializado vida adaptar o estagiário e as condições peculiares ao cotidiano do futuro oficial da fábrica proporcionando conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento do comando de aeronáutica bem como sobre os procedimentos nos diversos setores de acordo com a área de atuação o período de estágio militar né o eaã né com duração de 15 dias corridos em regime de internato faz parte da verificação da da aptidão ao oficialato né e está em está inserido na instituição do campo militar em qualquer que seja especialidade a adaptação da vida militar a ser desenvolvida no cia em por a um grande desafio físico e mental ao futuro estagiário né então aqui aqui gente é o seguinte ele já tá dando a regra do jogo né muito tem alguns colegas que eu já vi infelizmente eles não conseguem passar por essa adaptação que a única peneira né aí que você vai ver que você vai ter aptidão ou não para carreira militar né porque eles vão dar uma mostra grátis do que vai ser a sua vida e agora militar ele contribui 35 anos homem mulher 30 então durante esses 30 e poucos anos que a gente vai passar e na força tá bom então tem gente que realmente quando se depara com isso ele fala isso aqui não é para mim aí boa sorte né você vai tentar sua vida fora né e o seu reserva fica muito feliz se abriu a vaga para ele tá bom então isso aí são as orientações aí passadas por se a pros senhores e pras senhoras vamos continuar e acabando já e vamos lá hoje opa vamos lá os estagiários para ter uma oportunidade de conhecer os valores praticados na força aérea brasileira e as importantes competências militares bem como as diferentes papéis desempenhados pelo profissional militar beleza gente e para tanto esses dias que antecedem o estágio é melhor conduta manter-se em boa forma isso aqui importantíssimo gente durante todo o curso serão realizado dois testes de avaliação de condicionamento físico táxi aquele teste como é que se fizeram anteriormente composto por flexão na extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo flexão de braço flexão de tronco sobre as coxas que é o abdominal e medição de circunferência abdominal e o teste de corrida de 12 minutos tá bom então lá dentro eu lembro vocês vão ter dois testes físicos semelhantes àqueles para entrar tá bom e esses testes físicos eles têm nota tá eles têm nota e que vão influenciar direto na média dos senhores e das senhoras beleza gente para manter-se focado é exclusivamente no estágio recomendo o seguinte solicite-se que alguém de sua confiança receba suas correspondências né e cuide de sua vida financeira no caso necessário né isso aí é uma missão que você vai pagar para a família né programe-se para honrar os seus compromissos financeiros anteriormente assumidos e que suas contas pessoais final de contas a gente vai ficar três meses lá quatro meses lá no C.A. deixe a sua família informada sobre as formas de contato no C.A. disponíveis no item 9 estabeleça uma rotina de contato com a família é enquanto estiver no C.A. programas atividades escolares e profissionais pós-graduação especialização monografia trabalho de grupo reuniões e atendimentos e etc verifique se a atividade programada é compromisso agendado é vencimento de renovação de documento pessoal né CNH passaporte visto e etc para o período do estágio então por favor verifica logo se esses documentos vão vencer durante o seu o seu período de estágio em linhas gerais programas para vir para o estágio em sem impedimentos pessoais e profissionais como será perceptível destes primeiros dias o curso exige dedicação exclusiva ou seja aqui meu meu aeronáutica ela não vai abrir mão vai dividir você com mais ninguém não tá bom você vai ser dela de forma integral e vamos lá vamos os contatos aí que vocês vão passar para os seus familiares né ou para receber algumas encomendas então aqui o C.A. disponibiliza esses contatos para vocês contatos e correspondência no C.A. né centro de instrução de adaptação aqui é o padrão que eles colocam né corpo de alunos tá bom aí você vai colocar o que o nome do estagiário tá bom estagiário mais o seu nome completo tá sublinhar o nome de guerra beleza então por exemplo meu nome é Adriano Souza de Almeida meu nome de guerra Adriano aí eu sublinho lá Adriano tá certo e aí ele coloca lá o curso tá C.A. tá C.A. é C.A. C.A. 3.2023 beleza aí tem o exemplo aqui ó a S.C.A. é Severo Guerreiro aí o nome dele é composto né ela é é ela é seu guerreiro beleza aí tem a rua né tenente aviador Dorgalbos está no bairro C.A. beleza Lagoa Santa tá Minas Gerais e tal CEP aqui são os telefones de contato tá bom e o e-mail do comando do esquadrão vamos falar sobre a moradia agora Então, isso aqui, gente, por exemplo, se você quiser comprar alguma coisa na asa, né? Ah, eu quero comprar um coturno. Ou uma mochila de hidratação, a minha arrebentou, sei lá. Você pode comprar pelo nosso site que a gente entrega aí e vai chegar no seu quarto. Ou se precisar receber alguma coisa da sua família, né? Você manda direitinho que vai chegar direto no esquadrão e eles fazem você chegar no seu quarto. Moradia. Serão disponibilizados quartos com capacidade de acomodação de até quatro pessoas. Oh, que benção. Os quartos dispõem de camas tipo boxe, né? Chuveiros com água quente, ar-condicionado, guarda-roupas e bancadas de estudo. Há instalações nos alojamentos do corpo de aluno. Espaços destinados ao entretenimento com TV a cabo, acesso à internet, sinal Wi-Fi, mesa de sinuca, xadrez, perbolim e cantina. E outros espaços estarão à disposição numa barbearia e lavanderia. Tensão elétrica do CAA é 220, com tomada de três pinos. Então, aqui, gente, é o seguinte, vocês são verdadeiros privilegiados, tá bom? Porque das escolas que eu conheço, o CAA é que tem as melhores instalações para os alunos. É por isso também que eles cobram muito de vocês. Vocês têm dentro do quarto de vocês uma própria bancada de estudo, tá bom? Então, água quente, ar-condicionado, então não é para qualquer um, não. Aproveitem que eles vão estar dando todas as condições. CAA é uma escola magnífica, tá certo? Vocês vão ser muito bem-aventurados estarem lá. Beleza? Eu acho que acabou, né? Página 9, é isso aí. Agora, gente, vamos falar agora sobre o enxoval rapidinho. Deixa eu sumir daqui. Mas vamos falar sobre o enxoval para o CAA, né? A gente leu, agora a gente vai conhecer esses itens e fazer algumas considerações sobre eles. Bem rapidinho, não vou encher o saco de vocês aqui, não. Vamos lá. Está aqui, gente. Isso aqui é tudo que eles falaram lá, né? Estava descrito, a gente vai ver agora as imagens para vocês verem o padrão de cor. Então, a calçadinha sem detalhe nenhum, cinto preto liso, casaco azul marinho liso de gola redonda, sem gola V, beleza? Blusa branca, geralmente com elástico na manga, que é melhor. Calção azul marinho e a meia branca sem detalhe nenhum, tá certo? Tênis totalmente branco, aquele padrão olímpicos, é baratinho e é eficaz. Short azul marinho sem detalhe e camisa, tá bom? Bermuda de laikera, azul marinho, top azul marinho e o boné azul marinho. Show? Sem detalhe nenhum, tudo sem detalhe. E a parte de banho aí, né? Suga de praia, maior, tá bom? E a touca, aquele maior bem comportadinho, tá? Nada de maior pornográfico aí para vocês não causarem nenhum constrangimento lá dentro e não serem chamadas de atenção. O maior é o mais confortável que tem. A asa tem um padrão. Show de bola. O material de higiene pessoal, gente, algumas considerações. Lembra que o edital diz para 30 dias, tá certo? Levar isso na quantidade para 30 dias. Vamos para os homens. Gilete, barba, né? A gente sabe, muitos de vocês, alguns já foram militares, outros não. Para quem não foi militar, lá a barba você tem que fazer todo dia. E às vezes não adianta fazer a barba assim, você tem que fazer de baixo para cima. Então, cara, não economiza na lâmina. Leva essa da Gilete, que é a mais cara que tem, a Sensor 3, né? Mas você vai fazer a barba mais rápida e vai ficar um barbear melhor. Se for aquelas de duas lâmina, começa a irritar e machuca. Vai ficar em carne viva, porque você vai ter que fazer todo dia. Na parte de creme para barba, tenta usar aqueles cremes à base de mental ou ecaliptol, que tem aquelas substâncias anestésicas, né? E deixa tudo geladinho depois e evita inflamação, tá bom? Ou aqueles cremes à base de pele sensível. Também é bom para evitar irritação para você que não está acostumado a fazer barba constantemente. Tá certo? Deixa eu ver o que eu posso falar mais para vocês. Saboneteiro, é bom comprar essa que tem aquela divisão, para o sabão não ficar em contato com a água e criar aquela barba, tá? E os desodorantes, optem por aqueles desodorantes que não marcam, né? Aqueles black, white, né? Aqueles desodorantes que não marcam as roupas, né? Então, tentem optar por esse tipo daí. Sabonete, era uma boa que vocês providenciassem esse de abate de hidratação. Vai ter muito sol, né? Então, é bacana vocês terem um cuidado com a pele de vocês. Então, já que vai ter que comprar sabonete, compre um bom. Compre um desodorante aí que, além da função de higiene, vai hidratar a pele de vocês, beleza? São essas considerações aí sobre os equipamentos de higiene. Identificação. Lá no edital diz que a toalha tem que estar identificada e a camisa também. A camisa aqui, eles estão dando a sua foto da camisa branca, mas lá no curso do CAA, eles também pedem para que vocês identifiquem as camisas camufladas. Lembra que você já tem que entrar com as camisas? Então, quando você for comprar a camisa branca, já compra a sua camisa camuflada, porque isso demora. Tudo que é identificado demora, tá? Uma dica que eu dou para vocês, na toalha, quando vocês comprarem a camisa de vocês, vocês podem usar a letra branca. Eles não dizem tamanho de letra, então está à vontade, tá? Mas dizem o que você pode usar para identificar, que é a caneta de tecido. Você vai identificar não com o seu nome, mas com o seu nome de guerra. No meu caso lá, eu coloco Adriano, que é o meu nome, mas é o meu nome de guerra. Então, só coloca o meu nome de guerra. Esquece o teu outro nome e ninguém vai conhecer o teu nome. A pessoa só vai te conhecer pelo seu nome de guerra. Então, se você for batizado pelo nome de guerra, coloca lá o seu nome de guerra. Você pode usar a letra de forma, vai ficar uma parada mais bacaninha, ou na mão mesmo, escrever na toalha, tá? Orientações para as camisas, né? Aí eles dizem tudinho. Toma cuidado, você pode levar isso nessas lojas de shopping, né? Que é feito por civil, mas procura a empresa militar para fazer isso. A Asa, a gente faz isso já com maestria há bastante tempo, porque todo ano a gente faz isso. Tem as instruções. Se você for fazer nessas lojas de shopping, imprima isso grande e leve para eles. Tem que ser nesse padrão aqui, com essa fonte, tá? Coisa que eu chamo a atenção para vocês para a farda camuflada, que a cor da letra não é preta, é cinza claro, tá bom? Então, você vai comprar um uniforme. Essa aí é a camisa branca de cotonete, né? Do enxoval. Mas você tem que entrar também com o seu uniforme camuflado. Então, você vai comprar a blusa do uniforme camuflado. Aí tem que ser em lojas de fardamento, como a Asa, né? Ou as outras. E você vai... Nessa aí, você não vai botar a letra preta. É letra cinza, tá bom? Tem muito estagiário que faz por fora e leva para a shopping, o cara bota a letra preta lá. Lá no manual diz lá, ó. Cinza, tá bom? Para a camisa camuflada, é a letra cinza claro. Tá bom, gente? Material de limpeza, né? Para passar roupa, tábua de passar, amaciante, né? Ferro, lembrando, voltagem 220. Ah, tem esse balde aí que é retrátil. Gente, eu nunca usei esse balde retrátil. Eu não sei se é bacana. É bom para economizar espaço, né? Mas eu não sei se ele é eficaz. Pregador e o varal, né? Que eles chamam lá, aquele varal de chão. Esse material para mulher, nós temos todos ele na Asa, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Tudo e de todas as cores. Nós temos tudo e de todas as cores, material completo aí. Principalmente esse gel aí é importantíssimo. Muito bom para vocês, meninos. Kit costura, o nosso já vem prontinho da Asa. Tudo padronizado, com as cores certinhas. Vem tudo dentro, com todos esses conteúdos dentro dessa bolsinha aí. Kit graxa, a mesma coisa, né? Vem tudo dentro do saco cipado. Todos esses itens, tudo padronizado já para comodidade. Ó, kit tênis, né? Que eu montei esse kit tênis aqui. Gente, ó, o tênis mais prático que tem é esse. Não é o melhor. Melhor é caro, 800 mil reais. Agora, esse tênis aqui é baratinho. Não sei se está nos 200 reais, não sei. Mas pode ser encontrado em qualquer lugar. Na Asa, a gente tem ele também, tá? Tem um vídeo aqui abaixo, que eu falo tudo sobre o tênis. Tem esse vídeo aqui abaixo. E tem isso e o tênis branco. Eu falo tudo sobre o tênis. Eu vou botar o link dele aqui na descrição. Esse tênis aí, ele não vem com sistema de anti-impacto. Você pode tirar ele e colocar essa palmilha de gel, que a gente vende na Asa também. E depois você coloca a palmilha lá. Assiste esse vídeo do tênis branco, ele fala sobre tudo. O importante, gente, é o seguinte. Aluno, ele não tem tempo para nada. Então, na sua vida, tem que ter prática. Tem que ter praticidade. Então, esse tênis é fácil de limpar. Não é de pano. Você passou um sabonetinho, né? Um sabonete mesmo, ou um álcool. Passou, vem com essa esponjinha. Esponja de pia, né? Você compra uma assim. Por isso que eu botei a imagem aqui. Não está na listagem. Mas eu coloquei aqui para vocês. Compra isso só para fazer a higiene do tênis. Você não vai ter dor de cabeça. Você compra um tênis desse bem básico, barato. E você resolve o problema. E, mas lembra de colocar uma palmilha de gel nele para ele segurar a pressão. Uma outra coisa que o edital diz é isso aí. Está vendo? Essa bolsa está escrito ali o coisa da asa. Então, ali você vai tirar aquele cartãozinho da asa e vai colocar o quê? O seu nome de guerra ali. A bolsa preta para o tênis identificada, tá bom? Ali tem zíper para colocar a chave de armário, enfim, documento, dinheiro. Então, tem um zíper lateral também, tá bom? Bem bacaninha. E um outro que é super bizu, gente, é essa bolsa de gel. Cara, eu fiquei o meu curso inteiro sem usar um antiflamatório. Fazer um compresso de 20 minutos. Só tive um erro. Comprei uma bolsa só. E quando estava bom, aí estava descongelando. Tinha que passar por outro, né? Então, eu oriento que vocês comprem duas bolsas dessas. E esse suporte. O suporte é tipo um ranguru, né? Você coloca e ele tem a ponta de velcro. E ele vai estabilizar ela no teu joelho ou na tua canela. O pessoal tem muita canelite na hora de correr. Então, cara, isso aqui alivia. Nossa, isso salva, hein? À noite eu ia estudar, colocava compressinha de gelo. Salvava a minha vida. A hora alívio. Mas é bom que vocês comprem duas. Tá bom? Para que vocês consigam fazer a compressa bacana. Tá? E não esqueça de assistir esse vídeo aí. Temível Tênis Branco. Vocês vão estar no alojamento, né? O alojamento de vocês é maravilhoso. Mas é bom. Quem tiver um filtro aí desse, traz o filtro ou uma extinção dessa barata. Tá bom? Lembra sempre dos adaptadores, né? Que lá é aquela tomada de três pinos. Então, é bom que vocês levem um T ou um adaptador desse aí para os seus eletrônicos. Tá certo, gente? Vamos lá. Isso aí, ó. É o nosso cantil de hidratação, né? A nossa mochila de hidratação, perdão. Antigamente era cantil, agora mochila de hidratação. Nós temos lá na asa, já nesse padrão, né? Com aquele centralizador de peito. Tudo com padrãozinho. Depois vocês vão identificar ela com esse tipo de fonte. Tá certo? E nesse tipo de tamanho. Você pode fazer isso com disparadrapo. Tá certo? Então, a bandagem lá com etiqueta e bandagem. Beleza, gente? Tudo no padrão aí a asa tem. E aqui a parte de estudo, né? Então, tem aquele envelope. Chato pra caramba de achar. Caderno de dez matérias. Um marca-texto que é importantíssimo. A caneta pra marcar identificação de tecido. Aí leva aí o jogo de caneta, né? Azul, preto e vermelho. O lápis. Ou pode ser lapiseira também. Régua e borracha, tá bom? E aquele pendrive de dez gigas. E o seu computador ou tablet. Beleza, gente? Dez gigas não. É oito gigas, né? Desculpa. Vamos lá. Sugestão de desdobdurado. Desdobdurado são itens que não estão na listagem de vocês. Mas é bacana vocês levarem, né? Então, eu tô colocando aqui o primeiro é a alma do armário, que aparece lá naquele vídeo de como arrumar o armário, que eu vou deixar no final do vídeo pra vocês. Esse vocês não precisam comprar. Porque o armário de vocês é o melhor de todas as escolas militares. Nas outras escolas o pessoal precisa. Vocês não. Tem muita gaveta no armário de vocês. Mas essa sapateira ainda é muito bizu. Eu oriento que vocês comprem. Ela ajuda muito. Ela é tudo menos sapateira. É o porta-treco, né? Você entra, pega tudo rápido pra te dar um acesso mais rápido. Assiste o vídeo lá de como arrumar o armário. Mochila preta. Tá certo? Mais discreta possível. E lanterna, cara. Eu não tô na listagem de vocês. Eu não sei porquê. Mas é bom você ter lanterna lá. Tá certo? Então, uma lanterninha dessa aí faz... É baratinha e é muito bom ter a mão. Uma bolsa visurada dessas sanfonadas, né? No lugar de uma mala. Aquelas malas grandonas que vão ocupar espaço pro malheiro, né? Então, eu tenho uma opção boa. É essas bolsas de lona. Você vai esvaziar, ela vai ficar fininha. E aí, tá aquele nosso suporte aí de gel. Que, por mim, ajudou muito no curso. Tá? A bolsa de gel com o suporte. Isso aí. E olha o seguinte. Vou fazer propaganda dessa marca Merco, né? A minha turma hoje é tenente-coronel. Tem major antigo, né? Porque eu sou farmacêutica mais lento, mas o pessoal da AFA já é tenente-coronel. Então, major, tenente-coronel. Minha turma é de 2002. E eu comprei isso. Eu tenho até hoje. Não arrebentou. Até hoje. Então, essa barca aí, se for comprar, tenta comprar da marca Merco. Lá na ASA, a gente tem dessa. Tá? Se você não for comprar na ASA, procura essa marca Merco. Que eu tenho desde 2002. E é uma excelente qualidade. Vamos pros uniformes, né? Que eles falam que vocês têm que chegar lá com os uniformes. Vocês podem comprar lá no reembolsável, mas é bom que você já leve. Então, lá vocês vão ter revistas de uniformes. Eles falaram, né? Então, qual é a orientação que eu dou pra vocês, gente? A gente não pode precisar. Tenha certeza que vai ter a tua numeração. Então, eu oriento que vocês já entrem em anunciar com pelo menos uma peça. Quantidade mínima, né? Que é o que tá no corpo. Se der problema, pelo menos a revista de uniforme tua tá garantida. Agora, entra já no curso com uma peça, pelo menos. Tá? Então, vamos lá. Compra. Esses são os itens de uniforme. Boné, top azul, bermuda azul, camisa branca com glágio alato, que é o uniforme, né? O calção azul marinha com duas listras, porque vocês são oficiais. Meia branca, sem nenhum detalhe, e tênis branco. Pronto. Compra um só de cada. E lá dentro você repõe. Lembra que tem o reembolsável, que é mais barato? Aí você repõe as outras quantidades lá. Mas chega no curso pelo menos com um de cada, só por segurança. Décimo uniforme. Aí são mais itens, né? Então, décimo uniforme e siniforme camuflado, né? Então, vamos lá. O gorro, né? Que nós chamamos de gorro, né? Vocês se vestem, chamam de boné ou chapéu. Gorro camuflado. Leva um só. Camiseta camuflada, gente. No teu corpo, só vai usar uma de cada vez, né? Mas eu dou uma orientação de três a cinco. Até porque você tem que colocar o nome nelas, né? E lá a gente transpira muito. Ela fica molhada. Então, se você quiser ela chegar com uma só, beleza. Mas no curso, de três a cinco. É a gandola camuflada, né? Pelo menos umas duas. É calça camuflada. Tá? Duas também. Cinto preto, um só. Não precisa. Meia preta, cara. De três a cinco. Tá bom? Você vai transpirar bastante. Coturno, basta um só. Tá? É tarjeta com nome. É tudo que tiver um nome de guerra, assim, eu sempre vou pedir para que vocês... Na fada, só vai usar uma, né? Só que tá no teu corpo. Mas tudo que tem um nome de guerra, vocês sempre tem que pegar duas. Por quê? Nome de guerra é diferente de uma insígnia. De primeiro ano. Ah, temente, perdi uma insígnia. Eu vou, pego e posto para você. Porque eu tenho ela para frente a entrega. Agora, o nome não. O nome é personalizado. Eu tenho que fazer. Então, eu demoro pelo menos uma semana para fazer isso. Então, assim, tudo que for com nome, leve duas. Tá bom? Porque se perdeu, você já tem que botar lá no teu armário. Vamos lá. Tarjeta Força Aérea, tá bem? Insígnia de primeiro ano. A insígnia, você vai precisar de duas. Porque a insígnia, você vai usar o primeiro ano. Uma na gola e uma aqui na sua cobertura. Tá bom? Aí, essa você vai precisar de dois logo de cara. O distintivo é a tua especialidade, né? Eu sou farmacêutico. Então, eu uso o cálice de farmácia aqui. E o tracinho de primeiro ano aqui. Se você é médico, você vai usar o símbolo de medicina aqui e o tracinho. Se você é engenheiro, o símbolo de engenharinha e o tracinho. Tá bom? Então, isso aí é o bordado de especialidade para usar na gola. O disco de nacionalidade é um disco em forma de disco, né? De C. Tipo assim, ele vai usar no braço. Tá? Da gandola. E o dom bordado, se a A, vocês são alunos de C A, então tem que ser identificados. É no peito. E você vai usar no peito da gandola. Vamos para o sétimo. No sétimo uniforme, gente, lá no manual, nesse manual que a gente está lendo de orientações do aluno, o C A pede apenas o uniforme C. Eu achei estranho, né? Mas, enfim, a gente está lendo o edital, tem que falar só do que está no edital. Então, ele está pedindo só para que você leve o C. Aqui, eu coloquei os três uniformes para você. Porque o sétimo uniforme, nós temos três pelo atual regulamento, né? Sétimo uniforme A, que é esse de CAP. Sétimo uniforme B, né? Que é esse do meio. E o sétimo uniforme C. Tá bom? Beleza, gente? Então, aqui tem todos os uniformes. Aqui na ASA, a gente tem tudo. Então, eu oriento que vocês cheguem e levem o uniforme B, que eles estão falando, né? O C, perdão, que eles estão pedindo lá. Então, nós temos todos os itens na ASA. Se você já quiser ir já com o uniforme montado, né? Para não dar chance de chegar lá e acabar o seu, nós temos tudo isso. Bem como aqueles kits, né? Que estavam aparecendo anteriormente. Os kits de insígnia para todos os uniformes. Nós temos também para pronta entrega. Tá bom? Deixa eu sair daqui. Vamos ver agora as condições que a ASA preparou para vocês. Ó, então a gente tem todos os produtos do enxoval, tá? A gente tem um local só, o enxoval, a gente tem tudo. Fardamento também, tudo que vocês vão precisar. Kits de insígnias, tá bom? Que são as coisinhas que vão presas nas fardas. E o material de acampamento. Lá, no final do curso, vocês vão receber uma outra listagem de acampamento. Um enxoval como esse, nós podemos postar para vocês. E as formas de pagamento? Vocês podem juntar tudo isso, gente. E parcelar em até 12 vídeos sem juros. Para quem pagar à vista, né? No Pix, nós temos um desconto de 5%. Beleza? E aqui, ó, o nosso presente, né? Que todo mundo vai ganhar, na verdade, né? A gente conseguiu... Nós fizemos 200 canecas e separamos por escolas, né? Então, dessas 250, são os primeiros clientes do CEA que totalizaram uma compra de mil. Então, todo mundo vai totalizar porque o enxoval do CEA é muito grande. Ele fatalmente vai passar de mil. Tá? Então, se chegando lá... Você já leva essa caneca muito bacana, né? Que é uma caneca bonita. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Aqui, ó. Essa caneca aqui. Tem prata e tem da cor... Da cor amarela aqui, dourada. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês. Ela é grandona, tá? Não é pequenininha, não. O tamanhão dela. Ó. Um canecão muito bonito, tá, gente? Ela é linda. O pessoal fica doido aqui, ó. Um canecão pra galera que guarda um café, ó. Tá? Então, é muito bacana. Deixa eu botar aqui. Eita. Foi. Vamos lá. Tá bom? Então, a gente é uma maneira de dizer muito obrigado por você ter comprado o enxoval com a gente. Tá bom? Então, mas só... A gente só tem 50. Então, os primeiros 50 clientes, né? A gente tem um controle lá. Já vai levar o enxoval. A gente, junto com o enxoval, a gente vai liberar essa caneca de brinde pra vocês. Tá bom? E lembrando, né? Que eu falei, né? Eu fiz 200 canecas. Então, 50 eu mandei pra AFA. 50 pro CA. 50 BPK. 50 pré-A. E aqui é um pedido nosso, né? Pra que você avalie a ASA Artigos Militares. Tá bom, gente? Avalie a gente, porque isso aqui é importantíssimo. Tá? Então, depois que você comprar, receber tudo em casa. Ou se você foi lá na ASA, né? E foi atendido presencialmente. Avalie lá a nossa empresa. Isso é muito importante pra gente. Tá bom? Aqui é uma empresa grande, né? Tem esse assinamento gratuito. Você não vai pagar nada. Tem aguinha, cafezinho, balinha, aguinha gelada, álcool. Pra tudo quanto é lugar. A área ali de espera pros acompanhantes de vocês. Tá bom? E aí fica cheio pra caramba. Porque a gente trabalha direitinho. A galera confia no nosso trabalho. Então, por favor, avalie o nosso atendimento. Isso é muito importante pra gente. Lembrando que a gente tem tudo, tá? E a gente posta pra todos os estados. Não interessa o estado. Se você for, a gente posta pra todos os estados. E a gente posta também lá pro CAA. Beleza? Então, por que você vai comprar na ASA? Vamos lá. Você viu que a lista é gigante, né, cara? E na ASA a gente tem tudo num lugar só. Então, vamos lá. As desvantagens, né? O que se você for comprar fora? Primeira coisa, você vai ter que pagar um monte de estacionamento. Aqui eu não sei onde você mora. Mas aqui no Rio de Janeiro o estacionamento é caríssimo. Então, você vai nesses centros comerciais. Que em dezembro tá uma delícia de andar, né? Lotado pra caramba. Aquele calor. Então, e você não vai conseguir comprar tudo num local só. Você vai ter que ir várias vezes. Porque eu fui em várias vezes pra montar o meu enxoval, né? E nada mudou. Até hoje é a mesma coisa. Você não tem um lugar que compra só a ASA mesmo. Então, vai gastar muito estacionamento. E a gasolina? Você vai ter que se deslocar. Gasolina hoje não tá nada barato. Então, você vai gastar muita gasolina. Tá certo? E outra coisa é o tempo, né? Tempo pra você fazer isso. O desgaste, o cansaço, né? Então, é muito desgastante. Eu lembro de uma menina que foi lá no CAA. Uma dentista do CAA. Ela chegou. Quando ela veio na frente, o marido estacionando. Aí, Adriano, eu já sei que meu marido vai falar pra caraca quando ele ver isso. Aí, não deu outro. Garota, ela veio na frente. Garota entrou. Eu não falei pra você. Eu sabia que tinha que ter uma loja especialista nisso. Tem tudo. Eu falei, você que é o Adriano dos Vídeos, né? A gente falou, sou eu. Pô, Terente. Eu falei com ela. Cara, tem que ter alguma empresa. Pô, ela me fez andar o centro da cidade toda, o Bangu, e não sei o que, realengo. A gente não encontrou as coisas. Comprou umas coisas com as cores erradas, cores estranhas. Pô, e aqui tem tudo. Podia ter vindo tudo num lugar só. Cara, aí eu falei, ó, não quero entrar nessa discussão de vocês, não. Eu dei que essa discussão foi pra lá. Ou seja, né, foi uma dor de cabeça desnecessária. O cara poderia ter comprado tudo lá, tranquilo. Tá aí, economizado, né? Estacionamento, tempo, gasolina, né? Lá na Asa, a gente tem um estacionamento privativo pra vocês, clientes, e gratuito. Tá bom? Então, são os motivos aí. Além das cores, né, se as cores certinhas. Tu vai chegar lá, tu não vai ficar diferente. Azul claro, vai ser azul marinho, tudo direitinho com as cores padronizadas. Tá bom, gente? E aqui, gente, ó, é um site da Asa. O site da Asa não é feito só pra vender, né? Toda a nossa compra é feita pelo site. Mas aqui, nessa área azul, é uma área de apoio ao aluno. Então, aqui eu tenho todos os índios e canções legendados já pra vocês decorarem, que vai cair na primeira prova e na semana de adaptação vai ser muito solicitado pra vocês. O estoque de corneto, que é a matéria de primeira avaliação. E hierarquia também. Em bizu, bizu é o quê? É dica, né? Como arrumar a cama, como arrumar o armário, como fazer um coque, como pintar a unha, como colocar em... Insígnia, perdão. São dicas. E os uniformes, né? São matérias da primeira forma. Arruma é regulamento de uniforme de aeronautas. Então, tenta... Isso aí tá tudo disponível pra vocês, esse conteúdo. Tenta absorver esse conteúdo antes que vocês comecem o curso. Isso vai ajudar muito. Eu criei dois grupos pra vocês. Estão aqui na descrição do vídeo. Um grupo de alunos se abre, enxoval. Por que eu faço isso? Porque tem muita gente que tem dificuldade dos outros estados de adquirir esses itens. Então, a galera, os cariocas, sempre são gente boa. Acabam ajudando. Como a Ásia no Rio, o pessoal fala, pô, traz aí pra mim isso, traz aí pra mim isso. Economiza, porque o cara não paga frete, né? Você pega, o cara roda, roda no estado dele, não consegue encontrar. E aí, descobre a Ásia e fala, pô, traz aí pra mim. Então, acaba o pessoal do Rio ajudando muito. Então, nesse grupo aí, vai ficar só a turma de vocês, tá certo? E vocês se organizem. O LIC tá aqui. É a turma só, o pessoal que tá aprovado no CAA. É um grupo de ajuda mútua entre vocês mesmos, tá bom? A gente cria pra reunir vocês e vocês se ajudarem nessa questão de montar um enxoval, que a lista é grande, é bem chato. E tem o grupo de Telegram. Esse grupo de Telegram não é só do CAA, é de todo mundo, porque a gente faz sempre um monte de webinário pra período de adaptação. Porque é a mesma coisa que é cobrada na AFA, no CAA, na IPK, na EAA, em todas as escolas de aeronáutica de carreira e temporário. Esse grupo aí, a gente vai colocar os materiais pra estudo. Tipo, que vocês vão precisar agora durante a semana de adaptação. E dois deles, quando vocês entrarem, ao clicar aqui, já vai ter dois lá. Vamos lá, vamos conhecer o que eu coloquei lá. Primeiro que eu coloquei é esse aqui, o regulamento de uniforme de aeronáutica, já vai estar lá esperando. É grande, né? Ele foi feito agora, no ano de hoje de hoje. Houve uma atualização, então é bom que vocês já comecem a ler. Isso é matéria já da primeira avaliação. E os hinários, né? Esse hino, aqui dos hinos e canções, é uma postilha, tem muito hino. Eu deixei disponibilizado lá no site, todos eles legendados. Mas aqui é bom que você lê também, que você aprende a letra. Então, esses dois documentos já estarão lá. São documentos grandes e vão dedicar bastante tempo de vocês pra que vocês consumam e dominem esse conteúdo, tá bom? Então, já estão disponíveis lá dentro do grupo, tá? Então, sejam bem-vindos, é pra ajudar vocês mesmos. E aqui é o canal do YouTube da ASA, tá bom? A gente tem aqui uma série de vídeos, tá certo? Pra ajudar vocês aqui, tá bom, gente? Meus amigos, olha, eu vou ficando por aqui, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sino de notificação e compartilhe esse vídeo com seus amigos pra ajudá-los, tá certo? Muito obrigado. A gente tá aqui pra ajudar vocês. A ASA, ela é a empresa que já fornece só há anos, né? A gente tá com a nota máxima já de avaliação no Google, né? Pra gente continuar assim, eu peço a ajuda de vocês, continuem avaliando a gente, tá? Tá certo? Eu vou finalizar o vídeo deixando pra vocês aqui três sugestões de vídeo que é aquelas que eu tinha passado no começo, tá bom? Então, se você gostou, deixa o gostei, se inscreva no nosso canal, né? E compartilha o vídeo com seu amigo, tá? Espero todos vocês lá na ASA pra vocês pegarem essa caneca bonita aqui, ó. Tá bom? Cadê a caneca? A caneca tá aqui. Vai lá retirar sua caneca, tá bom? Não demora não. Gente, um forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.